Música Amigos do Mato Juventino, seguimos com mais um unboxing Hoje, como nós prometemos semana passada, se você viu a gente semana passada, você deve ter visto A nossa, a nosso aviso de que essa semana teríamos mais figurinhas Semana passada nós abrimos figurinhas aqui que nós recebemos Do Campeonato Paulista de 89 e do Campeonato Paulista de 2003 E hoje temos mais aqui figurinhas que chegaram e que são mais antigas ainda, viu Elas foram enviadas pela Bordolã Leilões, né, nós fizemos um lance e ganhamos Nem foi caro, viu, foi barato, muito mais em conta do que se tivesse sido uma venda normal Foi um leilão então de antiguidades e aqui nós temos as figurinhas que chegaram Vocês vão ver que realmente é uma raridade, viu É uma coisa antiga, é uma coisa muito legal que nós estamos recebendo aqui e abrindo agora Então vamos lá Consegui, aqui estão as figurinhas dentro de uma embalagem A gente tem um aqui dentro desse outro plástico, tem um outro com ziploc Então aqui nós temos tudo bem acondicionadinho Vamos às figurinhas então, meus amigos Estão aqui, vocês vão, não vão acreditar nas figurinhas que são antigas, bem antigas E que vieram aqui pra nós, tá bom? Então vamos lá Esse álbum aqui é um álbum de 1956 Mas as figurinhas não retratam exatamente os jogadores de 1956 não Vocês vão entender isso porque o primeiro jogador que aparece aqui É o goleiro Oberdan Katani Lenda da Sociedade Esportiva Palmeiras Que jogou no Juventus no seu último ano de carreira 54 E como o álbum é de 56, né Portanto, ele não condiz com o ano exato que os atletas estiveram no clube Mas aqui atrás, inclusive, nós temos informações sobre ele aqui, ó Oberdan, que goleiro que nasceu em Sorocaba Em 1919, surgiu no Fortaleza de Sorocaba Jogou depois no Palmeiras de 40 a 53 como aspirante profissional E desde 54 no Juventus Campeão Paulista de 42, 44, 47, 50 Do Brasileiro de 41, 42 Da Copa Rio e do Torneio Rio-São Paulo em 51 Vice-Brasileiro de 43, 44, 46, 50 Integrou nove vezes a seleção brasileira E esse álbum aqui, aqui embaixo está escrito Livros de Ouro da Juventude Editora Vec Limitada Foi essa a editora que lançou esse álbum aqui O álbum é de 56 Mas retratando jogadores de 54 Pelo menos, no caso do Oberdan Vamos ver se tem algum outro aqui também Aqui nós temos outro goleiro Não, aqui não é o goleiro Aqui é o Tese, Ivo Tese Técnico E atrás também nós temos a biografia dele Vamos ler Ivo Tese, técnico nascido na Itália em 1919 Casado, 1 em 81 de altura Surgiu como técnico do Catania FC de Pistoia Em 45, dirigindo depois o Conservatório Técnico Zona Lombardia Da Fiorentina e Itália Entre 49 e 53 E o Cléia da Administração de Divisão de São Paulo Em 54 foi contratado pelo Juventus Muito bem Vamos ver quem mais tem aqui Aqui nós temos Valdemiro Dalilo Zagueiro Tá vendo só Em seguida aqui Nós temos Osvaldo de Carvalho Ele era centro-médio Nascido em Jundiaí Pra quem se interessa aqui Para as figurinhas surgindo No Paulista de Jundiaí em 45 E depois no mesmo ano Foi para o Juventus como profissional Aqui está então o Osvaldo de Carvalho Na sequência Nós temos o Tito Joaquim Fernandes O Tito Centro-avante Nascido em Campinas Em 32 O próximo é o jogador Guimarães Custódio Alves Guimarães Ponta-direita Nascido em 34 Outra figurinha E a figurinha do Gato Gilberto Conceição Gomes O Gato Olha aí Tá vendo? Mais um aqui Esse aqui é o Nicolau Pauliuk Como tem parentes aqui Descendentes do Nicolau Pauliuk Que seguem o Mato Juventino Vamos ler a figurinha Pra eles É médio Nascido em São Caetano do Sul Em 12 de outubro de 1931 Solteiro 1,83 Surgiu no Juventus em 1950 Jogando depois No Grêmio Recreativo Leão Moca E voltando em 53 Ao Juventus como profissional Tá aí Nicolau Pauliuk Depois nós temos aqui Com Antoninho Antônio Shank Ponta-esquerda Tá aqui Revelado pelo Nacional Diz aqui a figurinha Aqui nós temos O bom filho Marangon Ninguém menos que o pai Do Edu Marangon Que jogou no Juventus Que nasceu em 24 de agosto de 1931 Ele surgiu no Juventus em 1947 Jogou no Palmeiras em 49 e 50 E voltou no Juventus em 51 Tá legal? Quem mais tá aqui? Maruti Luiz Jeremias Maruti Atacante Mais uma figurinha aqui Então essas são as figurinhas Que nós recebemos Essas figurinhas especificamente De jogadores do Juventus Pelas nossas contas De 54 Porque o Berdan Catani Jogou no Juventus só em 54 Mas o álbum Esse álbum aqui Foi lançado em 56 Pelas informações que a gente tem Seja como for São figurinhas raras São figurinhas que tem aí Sei lá Mais de 40 Mais de 70 anos né São figurinhas muito antigas E aí portanto Merecem um lugar Especial de destaque Na nossa coleção Tá aqui Essas figurinhas então Dos ídolos do futebol brasileiro Do Clube Atlético Juventus No caso Tem outros clubes também Obviamente Essas são as que nos interessam Aqui pro nosso canal Por isso nós conseguimos Rematar no leilão Esse lote Que vinham essas figurinhas Saiu super barato Considerando os anúncios Que tem por aí E a gente espera que Mais coisas assim apareçam Pra gente continuar também Trazendo pra vocês Aqui no canal Manto Juventino Curtam, compartilham o vídeo Se vocês gostam Desse tipo de conteúdo Semana que vem Tem mais unboxing aí Valeu Um abraço Até mais Tchau